Pedro, você está temeroso? Você está com medo da pandemia que nós estamos enfrentando? Pessoal, de verdade, eu não estou com nenhum medo. Pode acontecer de você ser infectado? Sim, pode acontecer de todos nós. Na verdade, os especialistas estão dizendo que 70, 80% da população vai ser infectada pelo Covid-19. Só que a maior parte dessas pessoas vão produzir anticorpos para esse vírus. O sistema imunológico vai fazer isso. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Até porque nós, terapeutas naturopatas, nós temos várias técnicas que estamos usando no momento para nos prevenir de ser infectados. E caso sejamos infectados, o nosso sistema imunológico dá conta do recado. É claro que existe um grupo de risco. Sim, existe um grupo de risco. Pessoas que têm doenças por detrás de tudo isso. Ou seja, se algumas pessoas têm algumas comorbidades, como por exemplo diabetes, como por exemplo pressão alta, como por exemplo problemas cardíacos, problemas renais, problemas de fígado, e isso pode ser aí um fato decisivo na questão, né? Pessoas com asma e essa coisa toda. Mas no geral as pessoas estão bem e esse vírus causará tanto dano assim a essas pessoas. Falando de mim, por exemplo, eu conheço várias terapias e vários procedimentos, principalmente para prevenção, que eu estou usando e que eu posso usar também como tratamento. Terapias, por exemplo, como o ozônio. O ozônio é fortíssimo. É muito bom na questão de vírus, bactérias, fungos e protozoários. Eu tenho, por exemplo, o conhecimento sobre o dióxido de cloro, que pode ser usado em condições especiais como essa. O dióxido de cloro, por exemplo, ele não é muito diferente da hidroxicloroquina, que alguns especialistas estão usando aí fora. Podemos, por exemplo, no meu caso, usar, e estou usando, vitaminas e minerais. Vitaminas como vitamina C junto com o zinco, que é muito importante para o sistema imunológico. Minerais como, por exemplo, o selênio. O selênio, ele é um excelente modulador do sistema imunológico. Selênio, você pode suplementar ou você pode comer castanhas do Pará, que são ricas em selênio. Vitamina D. Eu estou suplementando vitamina D. Alguns estudos mostram que a maior parte das pessoas infectadas por essa pandemia tem vitamina D muito baixa, tá? Vitamina D é importante ser usada também. Duas plantas medicinais muito interessantes para esses casos. Uma é a equinácea. A equinácea, ela é conhecida por tratar problemas de quadros inflamatórios pulmonares. E não somente isso, ela também ajuda no sistema imunológico. Existe a quercetina. A quercetina, ela é um substrato de várias plantas, né? Que você pode conseguir, por exemplo, em farmácias de manipulação. E a quercetina, ela é sensacional. Ou seja, nós, terapeutas naturalistas, nós temos um arsenal muito legal de procedimentos para prevenção e também para tratamento. Eu estou destituindo a medicina tradicional? Não. Se você estiver com um quadro caótico, se você tiver problemas de respiração, por exemplo, em uma pandemia como essa, você tem que procurar uma unidade de pronto-socorro. Mas o melhor é você prevenir usando técnicas naturais, principalmente. Você pode ter esses conhecimentos de terapias naturais fazendo um curso de naturopatia clínica avançada. Nesse curso, você vai aprender muitas, mas muitas técnicas terapêuticas complementares que vai fazer com que você tenha saúde de verdade. Principalmente no que diz respeito à prevenção. E quando você previne, você está usando o melhor plano de saúde que você pode ter. Porque você não precisará ser mais um daqueles das estatísticas que vai superlotar os consultórios, as UPAs e os PANS do Brasil inteiro. Sim, isso mesmo. Quando você tem conhecimento e consegue cuidar da sua própria saúde, você não entrará na estatística daqueles que ficam nas filas do SUS mundo afora. Ah, mas desse modo você está indo contra a medicina tradicional. Não, eu não estou indo contra. Tanto é que o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, dentro lá do seu cronologama, ele colocou lá 29 terapias alternativas complementares. Ó, terapia, alternativas, complementares. O que é complementar? É aquilo que complementa alguma coisa. No caso, a medicina tradicional. Então, não tem nada de errado com a medicina ou com a terapia complementar. A gente está complementando a saúde, a gente está ajudando o sistema de saúde, principalmente a desobstruir o sistema, tá? Porque o sistema não está conseguindo dar conta de todo mundo. E agora, com essa pandemia, fica pior ainda. Então, essas terapias, elas são muito importantes. E se você ficou interessado em fazer esse curso, curso de naturopatia clínica avançada, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor PHD, naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso. Não deixe para depois. A pandemia está aí. Essa não será a última pandemia, tá? Não é a primeira e não vai ser a última. Então, quanto mais você estiver qualificado, e principalmente usando terapias complementares, alternativas, melhor para você. Porque você vai conseguir tratar de você, tratar da sua família, prevenir as doenças em você, na sua família, e pode fazer disso também uma profissão. Sim, você pode ser um profissional, terapeuta naturopata, atendendo os seus próprios clientes e pacientes, tá? As aulas desse curso são ao vivo, direto aí do seu computador, tablet, smartphone. O curso é dois anos, no final de dois anos você vai ter o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior. E a gente tem também esse curso na modalidade doutorado em naturopatia clínica avançada. Não perca tempo, faça o seu curso o quanto antes.